Salve galerinha, tudo belezinha, tudo em cima, tudo em riba, aqui é eu, Thiago Silva, da Prêmio Revestimento pra apresentar pra vocês mais uma joia, mais uma nave, dessa vez é esse Gol Top do nosso amigo Alan. O que foi feito nesse carro aqui, galera? Ele era o padrão original, nos tecidos, original desse ano, desse boleto. O que foi feito nele? Ele trocou, a interna foi toda pra gelo, centrais, o modelo shake. Mano, o carro ficou top, teve detalhe do cinto, o cinto mudou pro vermelho, pintura de painel, meio painel pra baixo, a interna tudo na cor gelo, só confere como foi esse projetão do nosso amigo Alan. É nóis, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então é isso aí, galera. Vocês que curtiram esse projeto top do nosso amigo Alan, Golzinho Top. Você que não é inscrito, se inscreve, é vídeo toda sexta-feira no YouTube, já ativa as notificações, deixa o comentário aí que vocês acharam dessa nave, você que tem um golzinho, quer fazer um projeto assim, diferenciado igual do Alan, manda aqui pra nós, aqui no Galpão da Premium. Então é isso, galera. Você que tem um amigo, que tem um projeto, quer desenrolar assim, manda pra ele também esse link, pra ele ver o projeto danado. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo, até a próxima sexta-feira. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho